Oi pessoal, Paulo Ebelin aqui de novo, vou mostrar como é que funciona o ponto de interesse, o modo inteligente de voo aqui do Mavic Pro, muito bacana, bem útil. Então o que a gente faz? A gente vai sobrevoar o nosso ponto de interesse, onde a gente vai querer circular com o drone e ir colocando a câmera bem para baixo aqui, para a gente saber quando a gente vai estar bem em cima. Vou colocar um pouquinho mais alto. Beleza, mais um pouquinho. Aí eu venho aqui no botãozinho do lado e ativo o modo de ponto de interesse que vai estar na segunda página. Vai dar um ok para a gente e a gente marca o ponto de interesse, que tem que estar em uma altura mínima de 5 metros. Gravou o ponto de interesse, aí a gente tem que fazer um raio também de no mínimo, se não me engano são 5 ou 6 metros. Vamos ver aqui, olha lá, 5 metros, para poder estar valendo. Então vamos enquadrar aqui de novo, levantar o gimbal, mais um pouquinho. Beleza. Feito isso, você só dá um apply. Deu um apply, ele já vai devagarzinho, dando uma girada em torno do nosso ponto de interesse, que agora, no caso, eu marquei eu, né? O importante na hora de fazer isso é ver se no seu círculo, no raio que o drone vai girar, se ele não vai bater em nada. Então tem que ver se tem nenhuma árvore, fio, né? Essas coisas do outdoor, para ver se ele não vai bater em nada, porque no caso do Mavic, ele só tem sensor de obstáculo na frente. Então nas laterais e atrás ele não vai ter nada. Então se ele bater, está indo de lado, no caso agora ele está indo de lado ali, me circulando, ele vai bater. Uma coisa legal do ponto de interesse que pouca gente usa é, você pode girar ele, tá? Olha lá, vou girar ele, apontando para fora do meu círculo. Então se alguma forma, de repente você quer fazer, você está filmando uma torre, e aí você quer mostrar para sei lá quem, qual é a visão 360 graus que você tem estando nesse ponto de interesse. Então você pode apontar o seu drone para fora, né? Você gira ele no eixo e você mostra ele em volta, tá? Mesma coisa que você pode fazer também é apontar ele na direção do círculo que você está indo. Então ele vai fazer o círculo perfeito, câmera sempre olhando para frente, olha lá, nesse círculo. Claro que também você pode fazer ele voltar, né? Ele andar para trás, fazer o círculo contrário, dar ré. Ele vai lá fazer a voltinha completa desse. Esse é um modo de voo inteligente que eu uso bastante, facilita muito a vida, porque fazer esses círculos perfeitinhos assim na mão, sempre foi bem chatinho. Então é legal, facilita muito a vida. Esse então é o ponto de interesse do Mavic Pro. Galera, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se inscrevam aí no canal para dar uma força e logo logo tem mais vídeos, tá? Um abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.